Mande notícias do mundo de lá Diz quem grita Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter plano Melhor ainda é poder voltar Quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem Da partida A hora do encontro é também Despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Lá, 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 lá drowning Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar Alemão! Aplausos Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores Refazendo minhas forças, minha fonte, meus favores Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho Tô bebendo minhas copas, meu primeiro, meu vinho Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho Estou podendo meu jardim Estou cuidando bem de mim Estou podendo meu jardim Estou cuidando bem de mim Estou relendo minha lida, minha alma, meus amores Estou revendo minha luta, minha vida, meus valores Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores Estou regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores Estou limpando minha casa, minha cama, meu quartinho Estou soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho Estou bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho Estou escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho Estou podendo meu jardim Estou cuidando bem de mim 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 Amém. 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 Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho, tô bebendo minhas copas, meu vermelho, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho, estou podendo meu jardim. Estou cuidando bem de mim, estou podendo meu jardim, estou cuidando bem de mim. Estou relendo minha lida, minha alma, meus amores. Estou revendo minha luta, minha vida, meus valores. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Estou regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Estou limpando minha casa, minha cama, meu quartinho, estou soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Estou bebendo minhas culpas, meu vermelho, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podendo meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou cuidando bem de mim. Estou podendo meu jardim. Estou cuidando bem de mim. 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 Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter plano Melhor ainda é poder voltar Quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida A vida desse meu lugar E as dias é um vai e vem A vida desse meu lugar Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente que vem e quer ir e quer ficar Tem gente a sorrir e a chorar Tem gente que vai e quer ficar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É as vidas É a vida desse meu lugar